Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tô aqui desarrumada. Hoje, o negócio foi... Vou te falar, tá chovendo, graças a Deus. Ó, a louvada de Jeová. Já deve ter uma hora, ou mais de uma hora que tá chovendo, graças a Deus. Porque tava fazendo calor, gente. Ontem à noite, eu fiquei até nervosa. Porque eu fui procurar uma roupa pra cliente, e eu não achava. Tava quente demais no brechó. Hoje, na parte da manhã, quando deu sete e pouca da manhã, eu fui lá pra clínica fazer endoscopia. Fiz endoscopia. Mas o laudo só sai amanhã, meio-dia. Mas o médico começou mais ou menos assim. E veio que não falou nada, não. Falou que não viu nada, não. Nem mandou fazer biópsia de nada. E eu não tinha pólitos, né? Ele me deu 500 reais mesmo. Hoje, eu fui no banheiro, fiz o número 1, o número 2, de manhã. Porque na tarde, gente, olha... Olha, eu saí da clínica sedada. Assim, tava um pouco ainda com sono, um soninho bom. Aí, cheguei em casa, fui fazer inhame pra mãe comer. Inhame com hora pronóvis pra mãe comer. Aí, demora, né, gente? Até você descascar o inhame, até você picar a cebola, até você cozinhar. Aí, eu fui colocar algumas roupas de molho. Aí, eu fui pro brechó procurar umas blusas. E eu vi que sumiu. Eu acho que deve tá caído em algum lugar lá. No brechó. Não sei aonde, mas eu acho que tá caído em algum lugar lá. Acho não. Provavelmente, né, gente? Será que alguém vai pegar um cabide de roupa? Aí, minha cliente tá querendo a blusa que tem. Eu não achei a blusa e provavelmente deve tá caído de algum cabide. Porque eu vi que mais blusas estavam faltando. Porque como eu tirei uma por uma, eu não vi algumas que estavam aqui. Eu reparei que não estavam lá. Aí, o que que aconteceu? Aí, eu fiz o almoço. Fui pro brechó. Fiquei até meio dia no brechó. Procurando a blusa, dobrando. Aí, a pele deu ar, porque tava tanto calor e eu tinha vindo direto. Tanto que a menina lá da clínica, você chega em casa, dorme um pouquinho pra você descansar. Falei, não, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que pro meu brechó. Eu tenho que trabalhar. Aí, depois, ligou uma revendedora. Aí, eu fui na revendedora pegar algumas roupas lá, né, comprar. E demorou, demorou muitas horas. Porque quando a gente chega lá, a gente tem que ficar vendo uma por uma, né, tá certinho. E tem que pagar e conversar. A gente bate papo. Acabem que bate papo, porque você não sai de casa, né, é cidade pequena. Aí, quando eu saí da casa dela, a gente sai daqui de casa, devia ser umas duas horas, uma hora e pouca. Saí de lá quatro horas da tarde. Aí, eu fui no supermercado, estavam faltando umas coisas aqui em casa. Gente, só faltando, tá? O que estava faltando, deu... Acho que eu deu quatrocentos e poucos reais. O que estava faltando, deu quatrocentos e poucos reais. A gente deu quatrocentos e poucos reais. Quase quinhentos reais que deu. E... Aí, cheguei em casa. Fui fazer uma vitamina pra mãe de banana. Com leite ninho. Aí, não, minto. É. Fiz uma vitamina de banana pra mãe, de leite ninho. Dei a vitamina dela. E agora, tarde, ela não comeu nada. Daqui a pouco eu vou dar janta pra ela, né. Mas, ela emagreceu dois quilos. Tô muito preocupada. Apesar de que o médico não se preocupou com nada. Não passou vitamina, não passou nada. É o médico do postinho aqui, né, gente. Mas, ela tem as vitaminas dela e tal. Tem o indicamento dela lá. Talvez ele não quis passar. Mas, eu pedi ele... Fiz um pedido de exame pra ele. Hoje, eu fiz o número dois só de manhã. Não fiz muito. Mas, foi pouco. Mas, não foi igual o médico falou que era pra mim reparar como é que seria. Eu só tô com pouco, assim. A endoscopia foi tranquilo. Só tô, assim, sentindo aqui, ó. Por ter passado aqueles negócios. Sentindo como se a minha garganta tivesse se infeccionada, sabe? Dá uma dorzinha, assim. Mas, é normal. Eu fiquei muitas horas sem beber água. Porque eu tô desde ontem... Eu fui beber água, gente. Desde ontem. Eu fui beber água cinco horas da tarde. Eu fui beber água cinco horas da tarde. Desde ontem. Por quê? Porque eu fui pro brechó e não levei água. Então, eu esqueci. Tava procurando a blusa. Fui pro brechó. Tava procurando a blusa. Não levei água. Esqueci. Eu fui pra casa da mulher e não levo água. Né? A gente tava conversando. Não levo água. Fui pro mercado e não leva água. Então, eu falhei aí que eu tinha que tomar dois litros de água. Acabei tomando só meio litro de água hoje. Mas, não comi. Não comi nada de... Comi só uma ameixa. Comi inhame. Eu gosto de inhame, corapronóvis e com cebola. Cebola. Comi. E eu achei que tem um ovinho ali. Acho que é isso que vai ser a janta também. E vamos aqui ler, né? Como é que você está? Como é que está seu coração? Está chovendo na sua cidade também? Graças a Deus, Deus fez o seu filho ficar mais, sabe? Mais fresquinho. Graças a Deus. Ovalo seja o Senhor. Porque é só ele que tem esse poder, né, gente? Não adianta você ser trilionário. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo que você não faz chover pra todo mundo, hein? Você não tem esse poder, né? Não adianta aquele seu vizinho que fica com aquela Ferrari passando perto de você assim. Toda hora passando com a Ferrari perto de você vermelha. Não adianta. Ele não pode mandar fazer chover. Só quem pode mandar fazer chover é Deus, gente. Deus, Pai de Jesus. Dono do céu, dono das estrelas, dono do sol, dono da lua, dono do mar. Não tem. Você não tem. Seu vizinho não pode pagar. Seu vizinho que tem a Ferrari. Seu vizinho que tem quase que uma cidade inteira. Igual o Michael Jackson fez uma cidade pra ele, né? A cidade do nunca, né? Que ele nunca ia crescer com depressão. Então, ele fez uma cidade só pra ele, Michael Jackson. É bom você ver sobre a vida do Michael Jackson, gente. Pra ver se o dinheiro realmente compra a felicidade, né? Sobre a Lady Diana também. Vai ver sobre a vida dela. Ver se ela foi feliz na vida dela. Michael Jackson. Vai ver o documentário deles. Tem no YouTube. Tem no YouTube aqui. Ver se eles foram felizes, né? Vamos ver se eles foram felizes com o dinheiro que eles tinham. E com a fama que eles tinham, né? Que todo mundo, olha, lambeu o chão que eles passavam. Michael Jackson até morreu de tão sedado que ele pediu o médico dele pra sedar ele, pra ele dormir, né? Pra ele não ver mais nada. Então, a Lady Diana também, coitada. Nossa, no fim, quando ela começou a ser feliz, ela morreu. Então, mas não vou dar spoiler, não. Vai ver o documentário da vida deles. É um documentário real. Você vai ver que o dinheiro não traz felicidade, gente. Coisa boa é você estar com saúde. Coisa boa é você estar em paz. Coisa boa é você ter arroz, feijão e ovo pra comer na sua casa. Coisa boa, gente. É você, assim, ter seu cantinho pra esconder do sol e da chuva. Mesmo que seja pequenininho. Isso é bom, né? É você, assim, não ficar devendo a ninguém. Não ter dor de cabeça de devedor, sabe? Esse pessoal na sua porta te cobrando. É horrível. Então, se você tá devendo, dá 10 reais, dá 20, dá 30. Dá alguma coisa, mas não deixe de dar. Todo mês você vai lá e fala assim, olha, estou mostrando que eu quero pagar a minha dívida. Então, eu dou 10, dou 20, dou 30. E aí você vai dando até bater na sua conta. Mas você faz uma caderneta pra você também. Você faz e você tira a foto e pede a pessoa pra assinar o recebo de que você tá dando dinheiro. Também não dá mancada, não, né? Vamos aí. Nós estamos em primeira crônicas. É o Antigo Testamento ainda, gente. Capítulo 22. Vamos ver até quando Deus vai me deixar aqui pra ler com vocês e aprender mais de Deus, né? O Rei Davi, capítulo 22, versículo 1. Versículo 1. O Rei Davi disse então. Vamos aqui no 1ª Crônicas, versículo 21. Nós vamos terminar ele, versículo 21, terminar. Pra gente começar o capítulo 22 do 1ª Crônicas, versículo 1 em diante. Pra entendermos direitinho o que se passou no vídeo anterior. Capítulo 1ª Crônicas, capítulo 21, versículo 27. Então, Jeová, Javé, Deus exerce o Pai de Jesus, o dono dessa chuva aqui, ó. Esse que só ele tem o poder de mandar essa chuva maravilhosa. Então, Jeová ordenou, deu uma ordem ao anjo que guardasse a espada na bainha. Deus deu uma ordem ao anjo pra guardar a espada que o anjo estava na bainha dele, na cintura. Versículo 28. Quando o Rei Davi viu que Jeová, viu que Deus, Pai de Jesus, Jeová, Javé, Deus exerce, Ele viu que ele tinha, quando o Rei Davi viu que Jeová lhe tinha respondido na eira do Ornã, o Jebuseu continuou oferecer, o Rei Davi continuou oferecer sacrifícios lá, lá em Ornã, na eira de Ornã, naquele lugar. Versículo 29. No entanto, o tabernáculo de Jeová, que Moisés havia feito lá no deserto, no altar da oferta queimada, estava naquela época no alto sagrado que havia no lugar chamado de Gibeão. Versículo 30. Mas o Rei Davi não conseguia ir até Gibeão para consultar a Deus, para conversar com Deus, conversar com Deus, consultar a Deus. Porque estava com muito medo, o Rei Davi, da espada do anjo de Jeová. Então, Deus manda anjos, Deus manda anjos com a espada desembainhada. Então, às vezes, nós falamos assim, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa quebrar toda maldição hereditária, maldição em palavra, obra de feitiçaria, palavra de maldição, olhar de maldição, de inveja. Quebra em nome de Jesus, ó Senhor Jeová, e coloca os teus anjos, arcanjos e querubins, com a espada desembainhada de fogo, para que nenhum mal possa ocorrer em nome de Jesus. Aí, eu faço essa oração assim. Por quê? Porque nós acreditamos que realmente é verdade que Deus manda anjo com a espada na bainha. Deus manda anjo. Então, não é mentira essa oração. Capítulo 22, versículo 1. O rei Davi disse então, Aqui será a casa de Jeová, de Deus, Pai de Jesus, o verdadeiro Deus. E aqui ficará o altar das ofertas queimadas do povo de Israel. Versículo 2. Então, o rei Davi mandou reunir os residentes. Que residentes? Quem mora naquele lugar. Estrangeiros. Igual, por exemplo, se eu for para os Estados Unidos, eu sou estrangeira. Se eu for para Israel, eu sou estrangeira, porque eu sou brasileira. Então, tinha pessoas lá que não eram israelita, israelense. E os designou, os estrangeiros, cortadores de pedras, a fim de cortar e preparar pedras para a construção da casa do verdadeiro Deus. Deus, dono dessa chuva aqui, gente. Ele disse que é o único que faz chover. Versículo 3. E o rei Davi, grande quantidade de madeira de cedro. Deus amava madeira de cedro. Tanto que ele mandou fazer o tabernáculo, mandou fazer tudo de madeira de cedro. Versículo 5. E o rei Davi disse. Meu filho Salomão é jovem. O rei Davi tinha um filho com baticeba chamado Salomão. O primeiro filho, que foi o filho do Adutério, ele não sobreviveu. Mas o segundo filho, de baticeba, que era casada. O rei Davi teve um caso com ela. Numa noite, ela ficou grávida dele. E ele tentou, por tudo, fazer com que o marido dela dormisse com baticeba, para fazer de conta que o filho seria dele. Só que ele não conseguiu. O rei Davi não conseguiu acontecer isso. Claro, com a permissão de Deus, né? O Urias não foi para casa deitar com a mulher dele. Então, ele teve que... O que ele fez? Ele, na ideia dele, mandou uma carta com o Urias, para o chefe do exército, mandando o Urias ficar na frente da batalha. Para acontecer o que com ele? Para ele dormir com os antepassados dele até Jesus voltar. É isso aí. Então, versículo 5. O rei Davi disse, o meu filho, o Salomão, é jovem ainda. E meu filho Salomão, com baticeba, é jovem e inexperiente ainda. E a casa que será construída para Jeová deve ser extremamente magnífica. Claro, tudo para Deus tem que ser magnífico. Para que a fama e a beleza da casa se tornem conhecidas em todas as terras. Por isso, eu, rei Davi, farei preparativos para ele. Assim, antes de morrer. Ah, tá. O rei Davi já ia deixar toda a prata, todo o ouro, toda a madeira de cedro, todo o cobre, já junto ali para o filho dele, Salomão. Salomão, porque o Salomão ainda era jovem, Salomão era inexperiente. Mas, antes de morrer, ele já ia deixar tudo preparado para Salomão fazer a casa de Deus. Porque Deus falou que queria que Salomão fizesse a casa para ter o nome de Deus. Salomão, que era o filho de rei Davi com Baticeba. Então, versículo 5, o rei Davi disse, O meu filho Salomão é jovem e inexperiente. E a casa que será construída para Jeová deve ser extremamente magnífica. Para que a fama e a beleza da casa se tornem conhecidas em todas as terras. Por isso, eu, rei Davi, farei preparativos para o Salomão. Assim, antes de morrer, o rei Davi providenciou uma grande quantidade de materiais para deixar para o filho dele, para fazer a casa de Deus. Versículo 6, depois, o rei Davi chamou o seu filho, Salomão, o filho dele com Baticeba, o Salomão, e lhe deu uma ordem que construísse uma casa para Jeová, o Deus de Israel. Versículo 7, o rei Davi disse ao seu filho Salomão com Baticeba, O meu desejo, meu filho Salomão, de coração, era construir uma casa para o nome de Jeová, o meu Deus. Versículo 8, mas recebi a seguinte palavra que veio de Deus, Pai de Jesus, Deus, dono do céu, das estrelas, das nuvens, dessa chuva que está caindo aqui, ele que é dono dela, ele que faz chover. Eu recebi a palavra dele, que ele falou assim, no versículo 8, mas recebi a seguinte palavra de Jeová, Você, rei Davi, derramou muito sangue e travou grandes guerras, rei Davi. Assim, você não construirá uma casa para o meu nome, o nome de Deus, Pai de Jesus, pois você, rei Davi, derramou muito sangue diante de mim, na minha frente, sobre a terra. Versículo 9, Você, rei Davi, terá um filho, que será um homem de paz, e eu darei ao seu filho, a você, eu darei ao seu filho, Salomão, um descanso de todos os seus inimigos ao redor, pois o nome dele, do seu filho, com Baticeba, será Salomão. E nos seus dias, darei paz e tranquilidade ao povo de Israel. Então, você vê que Deus que dá tranquilidade para o povo, quando o povo se humilha diante de Deus, quando o povo ora a Deus, quando o povo está mesmo confiante que Deus existe. Versículo 10, Ele é quem vai, o rei Salomão, que vai construir uma casa para o meu nome, em rei Davi. Salomão se tornará meu filho, filho de Deus, e eu serei o pai do seu filho, Salomão. Estabelecerei firmemente o trono do reinado do Salomão sobre o povo de Israel para sempre. Tá, rei Davi? Versículo 11, Agora, meu filho, rei Davi, que Jeová esteja com você, e que você seja bem-sucedido, e construa a casa de Jeová, o seu Deus, assim como ele prometeu. Versículo 11, Agora, meu filho, disse o rei Davi para o seu filho, Salomão, que era jovem e experiente. Que Jeová esteja com você, meu filho Salomão, e que você, meu filho Salomão, seja bem-sucedido, e construa a casa de Jeová, seu Deus, assim como ele, Deus, prometeu. Versículo 12, Que Jeová, meu filho Salomão, disse o rei Davi, lhe conceda prudência e entendimento quando lhe dê autoridade sobre o povo de Israel, para que você, meu filho Salomão, não guarde a lei de Jeová, que é o seu Deus, que é o meu Deus também, seu pai, rei Davi. Versículo 13, Então, você, meu filho Salomão, será bem-sucedido, se obedecer cuidadosamente aos decretos, e as decisões judiciais, que Jeová, mandou Moisés, transmitir ao povo de Israel. Seja corajoso, meu filho Salomão, seja forte, meu filho Salomão, não tenha medo e nem fique apavorado, meu filho Salomão, está no versículo 13. Versículo 14, com muito esforço, eu, rei Davi, seu pai Salomão, providenciei para a casa de Jeová, cem mil talentos de ouro, mil talentos de prata, e tanto cobre, e tanto ferro, que não é possível pesá-los. Eu, rei Davi, providenciei também madeiras e pedras, mas você, meu filho Salomão, providenciará ainda mais coisas. Versículo 15, você, meu filho Salomão, tenha ao seu dispor um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros, e todo tipo de trabalhadores habilidosos. Versículo 16, a quantidade de ouro, a quantidade de prata, de cobre e ferro, é incalculável, meu filho Salomão. Portanto, comece a obra, e que Jeová, Javé, Deus Exército, o pai de Jesus, aquele Deus que fez essa chuva aqui, que mora nas densas nuvens, esteja com você, meu filho Salomão. Versículo 17, então, o rei Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem ao seu filho Salomão. Ele disse, o rei Davi, versículo 18, Por acaso, Jeová, Javé, Deus Exército, o pai de Jesus, não lhes deu descanso de todos os inimigos ao seu redor, gente, povo e vírgula inimigo, igual a gente mesmo, ao redor deles. Ele, Deus, me entregou os habitantes dessa terra de Israel, e essa terra de Israel foi subjugada diante de Jeová e do seu povo de Israel. Versículo 19, Agora estejam decididos de todo o coração de vocês e de toda a alma de vocês a buscar a Jeová, os deuses de vocês, e comecem a construir o santuário de Jeová, de Javé, de Deus Exército, o papai de Jesus, o verdadeiro Deus que faz essa chuva acontecer aqui. Para que possam levar a arca do pacto de Jeová e os utensílios sagrados do verdadeiro Deus para a casa que será construída para o nome de Jeová. Então, a arca, eles estavam construindo essa casa para a arca de Jeová ficar dentro dela, aquela que foi construída na época de Moisés. Então, a arca, que qualquer pessoa que fizesse assim para a arca, Deus matava essa pessoa. Não ficava vivo. Ia dormir com os antepassados para descansar. Então, gente, nós entendemos aqui mais de Deus, o poder de Deus todo o poder de Deus. Ele que escolhe a pessoa naquela época ele escolhia. Hoje em dia eu não sei mais, sabe? É tudo a contar de Deus, do momento de Deus, né? Todas as coisas são para Deus. Agradecemos a Deus por essa chuva que está fazendo muito calor, então, assim, estava muito quente e Deus está providenciando uma chuvinha aí, né? de vez em quando Deus faz essa obra magnífica na nossa vida que Deus possa te dar muita saúde em nome de Jesus, possa nos dar saúde em nome de Jesus, possa nos dar arroz, feijão, ovo, amém em nome de Jesus, que Deus possa nos dar um teto para esconder do sol e da chuva em nome de Jesus. Que você sempre esteja com Deus orando sem cessar, orando o tempo todo. Ele é seu melhor amigo, ele é seu companheiro, ele é o seu psicólogo, o seu psiquiatra, ele é o seu médico, ele é médico dos médicos e que você coloque ele na frente de toda a sua vida. Vai no seu quarto, ore em teu pai secreto que teu pai te recompensará. Está na palavra de Deus. Ore, se humilhe diante dele, chore diante dele, porque ele, se não for, se não for bom para você, ele vai tirar, mas se for bom, ele vai deixar. E se a profecia que alguém te entregar for de Deus, vai se cumprir. Se não foi de Deus, não vai se cumprir, tá bom? Deus abençoe vocês.